Essa é a Grã-Quadra São Felipe, o lugar que eu escolhi para morar com a minha família. A Ezetec apresenta agora, como parte da Grã-Quadra, o Residencial Palazzo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E completando de forma única o grandioso empreendimento, o Residencial Giardino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto